Pouco a pouco a gente vai vendo que o que era uma discussão, um sonho, uma ideia distante pode ir se tornando realidade. É claro que ontem na conversa nós já tratamos muito de milagre. A própria igreja para admitir um milagre, ela demora muito tempo, sabe Pacheco? Porque a igreja tem a obrigação de ser muito prudente. Vai devagar, vai olhando, e é o que nesse momento nos cabe. Ouvir, acompanhar, sem dúvida alguma, inserir Mossoró numa rota de turismo religioso pode mudar a cara da cidade, da região, sem dúvida alguma. Aqui há um elemento que é central. Nós não precisamos inventar. A devoção do Mossoró da região à Santa Luzia, ela já existe. Ela não precisa ser inventada. Não precisa ser incentivada. Na verdade, nós precisamos apenas garantir que essa devoção cresça, se aprofunde. Por isso, este espaço dentro do milagre que nós estamos tratando, sem dúvida alguma, vai favorecer isso. E acho que esse momento, esses diversos momentos, vão se tornando para nós todos momentos históricos quando vamos marcando a vida, a fé desse povo. E sem dúvida alguma, Pacheco entra pela porta da frente na cidade de Mossoró, pela porta da fé, não é? Sem dúvida alguma, prefeito, ao iniciar este caminho, dando clareza e fazendo com que o sonho vá se tornando realidade, também entra para a história, sem dúvida alguma. E nós todos somos convidados a fazer com que, em uma das nossas reuniões internas, eu diria, eu dizia, Pacheco, é preciso que pouco a pouco nós todos vamos tomando sempre mais consciência de que este complexo com futuramente o santuário é um espaço nosso, é de cada cidadão, cada cidadã que tem sua devoção à Santa Luzia. Por isso hoje nos alegramos, não tenho dúvida alguma que, para todos nós que temos muito orgulho da festa de Santa Luzia, da devoção do nosso povo, não tenho a menor dúvida que hoje é um marco e um passo histórico. A gente quer se colocar sempre mais à disposição, no sentido de aquilo que Deus nos permitir fazer com que a fé deste povo possa realmente ser mais incentivada, favorecida, para que ela, descendida da pessoa de Jesus, possa realmente ser aquilo que nos orienta na vida. Que esse passo que estamos dando hoje possa ser nesta direção e todos nós nos sentirmos assim. Eu diria, o dinheiro é seu. Cada um, eu digo sempre na igreja que com o dinheiro pessoal, cada um bota onde quer. Pessoal. O dinheiro é seu, mas pouco a pouco você vai fazendo com que o seu, o que seria um patrimônio investido por seu dinheiro, se torne um patrimônio nosso. O dinheiro é seu, mas o patrimônio é de todo o mundo. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.